Olá, mais um vídeo aqui no Pequenas Coisas para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Poliana Mendes, muito prazer. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Eu convido você que chegou aqui agora para se inscrever para acompanhar os próximos vídeos e acompanhar também no Instagram, Pequenas C, porque quando eu não estou aqui com vocês, eu estou lá. E hoje eu vim para responder algumas perguntas. Eu agradeço a todas as meninas, a todos os meninos que comentaram em todos os vídeos de Porto Ferreira, porque eu tenho outros vídeos. Vou, inclusive, deixar o link aqui embaixo para você que ainda não assistiu, para que você possa ver todos. Mas tiveram muitas pessoas que não entenderam algumas coisas e que têm muitas perguntas, não que eu me importe de responder para vocês. Mas eu acho que agora, eu fazendo esse vídeo aqui, eu acho que eu vou ajudar muito mais. Então, vamos lá. Eu separei as principais perguntas, as perguntas que são mais frequentes e que as pessoas mais repetem e as que elas mais querem saber para responder aqui para vocês. Bom, onde fica Porto Ferreira? Porto Ferreira fica na cidade de São Paulo. Fica no interior de São Paulo, viu, gente? E quantas lojas tem da loja Scala, que foi assim, a loja principal que eu fiz o tour, que eu mostrei para vocês, porque é a loja que eu acho que mais se enquadra e mais condiz com a fama da cidade, que é de preço muito baixo. Eu acho que a Scala, sim. Não, não que as outras não sejam, mas a Scala, gente, é muito barato. Tudo assim, muito barato. Então, são três lojas, sendo duas de pequenos defeitos de segunda linha, uma que passa cartão e a outra que não passa cartão e uma loja de primeira linha, sendo que as duas lojas da Scala de segunda linha, elas ficam um do lado da outra. A de primeira linha, ela é mais distante, ela já fica no final da rua. Então, são três lojas. Me perguntam muito, Polly, qual que é a loja que tem subsolo? É a loja de segunda linha. Eu não sei se era de segunda linha com ou sem cartão, mas como são uma do lado da outra, não tem, não tem assim, como vocês não acharem. É só chegar lá, perguntar. E lá em Porto Ferreira, existe uma rua, que é a Rua do Comércio. E essa rua, gente, é muito tranquilo, porque de um lado é só estacionamento para os carros e do outro lado é loja. Então, é uma loja atrás da outra. E é uma rua muito grande, só de lojas mesmo. E me perguntaram também, um dia dá para fazer tudo? Depende. Então, assim, a minha resposta para vocês é depende do que você quer ver. Eu não consegui andar em todas. Eu fiquei um dia e meio em Porto Ferreira e eu não consegui andar em todas as lojas. Porque a gente perde muito tempo nas lojas. Porque quando você vê aquele tanto de coisas baratas, a gente fica meio perdido. Você fica desorientado. Foi o que aconteceu comigo e com a amiga que foi também. As lojas entregam? Bom, pessoal, a loja que eu comprei, eu comprei em várias lojinhas, mas assim, louças, eu só comprei na escala. Ela não entrega. Ela não tem site. Todo mundo fica perguntando, vende online? Não. Ela não vende online. Ela não entrega. E uma outra pergunta também, que me perguntaram sobre as excursões. Como que funciona? Eu não sei, gente. Porque eu até vi que várias pessoas comentaram no meu vídeo que estão fazendo excursões. Vocês podem até procurar nesses vídeos. Mas aqui em Goiânia eu não conheço ninguém que faz excursão pra lá. Então, infelizmente, eu não posso ajudar vocês com isso. Uma outra pergunta que muitas pessoas me perguntaram é de onde eu sou. Eu sou da cidade de Goiânia. E se eu fui de carro? Sim, eu fui de carro. Porque de avião não compensa. Principalmente agora, que a gente tá pagando uma taxa super alta pra andar de avião, né? Em bagagens. Então, não compensa, gente. Eu acho que pra ir pra Porto Ferreira pra comprar mercadorias, compensa você ir de carro ou de repente até de ônibus ou ir com excursões. Eu acho que dessa forma sim compensa. De avião não compensa, tá? Bom, me perguntaram também sobre o hotel. Eu fiquei em um hotel que se chama Hotel Garijo. Ele fica do lado, assim, das principais lojas. Eu acho que é um hotel bem procurado por ali. A diária dele é R$160,00 com ar-condicionado. E eles ainda te oferecem por R$130,00 sem ar-condicionado. Qual o telefone da Scala? Muitas pessoas também me perguntaram isso. Vou deixar o telefone aqui, tá bom? Muitas pessoas também me perguntam. Lá só tem louças ou lá tem também vidros, cristais, lustres? Tem, gente. Mas assim, lá eu vi algumas lojas que trabalham com luminárias. Muitas coisas lindas. Realmente o preço é também diferenciado. Pelo menos aqui em Goiânia. De todas as lojas de iluminação que eu conheço. Lá compensa mais. Lá tem uma loja linda só de espelho. Que também é uma loja barata. Existem outras lojinhas com várias coisas misturadas. Vários tipos de decoração. Que eu achei também que compensa. Então, assim, isso depende muito. Vocês vão ter que ir mesmo, andar e ver. Porque é uma coisa que eu achei engraçada. Muitas pessoas me procuraram até por e-mail. Me perguntando valores. Gente, eu não tenho problema nenhum de falar valores, tá bom? Eu gastei em média R$1.500 com louças. Tá? Então, assim. Isso porque eu comprei na loja Scala. Porque se eu tivesse ido na primeira linha. Eu também teria trazido muita coisa. Mas não tanto quanto eu consegui trazer nessa lojinha de segunda linha da Scala, tá bom? Mas eu gastei por volta de R$1.500. Mas eu trouxe muita coisa, gente. Muita, 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 muita coisa. Me perguntaram sobre a Porto Brasil. A Porto Brasil é uma loja também maravilhosa. Muitas coisas lindas. As mezeiras se encantam na Porto Brasil. Mas, aquilo que eu disse. A loja que mais condiz com a fama da cidade, no meu ponto de vista, é a Scala. Na Porto Brasil você pode comprar e supar, taças. Já na Scala não tem. Na Scala é só louças. Mas, eu encontrei taças na cidade de Porto Ferreira. Em vários outros lugares. Eu encontrei muitas coisas que eu achei que não compensava. Porque Goiânia era o mesmo preço. Então, eu não achei que compensava. Eu ia numa cidade dessa e encher meu carro de coisas que eu vou encontrar aqui. Eu trouxe coisas que eu não encontro lá, tá? Mas uma pergunta, me perguntaram muito, é se eu voltaria lá. Eu voltaria, com certeza. Desde que eu fosse pra São Paulo de carro novamente. E tivesse passando por perto, não teria problema nenhum de passar novamente. E, claro, que eu daria uma olhadinha, uma darimpada novamente pra ver o que eu achava. Eles embalam muito bem as mercadorias. Então, o que que acontece? O carro, ele transborda de coisas. Eu tive muitas coisas que eu não consegui trazer de Porto Ferreira. Eu queria trazer um monte de coisa. Eu queria comprar iluminação. Um monte de coisas assim. Porque eu, aqui na minha casa, eu tenho tudo. Porém, eu gosto de trocar muita coisa. Eu sou meio assim. Eu sempre tô trocando uma coisinha ou outra. Eu sou assim. Mas eu não consegui. Então, Porto Ferreira é um tipo de cidade pra você ir focado. Eu estou indo focado em decoração, né? Eu tô indo focado em louças. Eu tô indo focado somente em pássaros. Porque lá também tem lojas só de pássaros. Muito barato. Lojas assim que eu fiquei louca. Cada pássaro maravilhoso. Tudo baratinho. Meu Deus do céu. Eu fiquei louca. Eu pirei mesmo nesse dia na cidade. Pessoal, eu espero que eu tenha ajudado vocês agora de alguma forma respondendo as perguntas. Bem clara, bem transparente em tudo que eu falei aqui. Eu sei que quando a gente tá se programando pra ir pra Porto Ferreira, está pensando em ir pra Porto Ferreira, a gente começa a pesquisar. Onde a gente vai pro YouTube. Pra ver quem foi, o que as pessoas falam. E quando eu fui pesquisar pro YouTube, eu vi vídeos como os meus. Mostrando preços. E eu falava, gente, não é possível. Isso é mentira. Não tem lógica. Tanto é que eu fui, eu fiquei até com medo de chegar naquela cidade e ser um caos. Mas não foi. Realmente é de verdade. Realmente tem coisas maravilhosas. O preço é aquele que a gente mostra mesmo. É coisas de dois e pouco, de um e pouco, de três e pouco, de cinco, de dez, de quinze. É verdade, tá, gente? É aquilo ali. Então, se você está se programando pra ir pra Porto Ferreira, pode tirar esses vídeos como base. Só que tem um grande detalhe também. E esse detalhe não dá pra gente falar com precisão pra vocês. E isso aconteceu até com pessoas do meu canal, que depois comentaram comigo, que foram. E quando chegaram, infelizmente, se depararam com poucas mercadorias na loja. Então, de repente, por que você não liga na loja e confere? Porque se você estiver indo de um lugar muito longe, eu acho que é melhor você ligar e verificar como que está de mercadoria, porque isso acontece. Eu, no dia que eu cheguei, eu achei que tinha bastante coisa legal. Só que no dia que eu fui embora, que eu tinha já acabado de comprar tudo, não tinha mais um espaço no meu carro pra eu colocar mais nada. Chegou muitas coisas lindas que eu fiquei inconformada de não trazer. No hotel que eu fiquei, eu conheci algumas senhoras. E elas são lojistas. E elas, cada um tem sua loja. E elas vão pra Porto Ferreira de 15 em 15 dias pra buscar mercadoria. Uma outra coisa bem legal pra eu falar aqui pra vocês. Na loja Scala, gente, já é barato, né? Só que tem um cantinho que é o barato do barato. É os centavos da loja, porque são peças que estão com quebrado, que estão com um monte de defeitos, assim, considerados mais grosseiros. Então, sai mínimo. É quase de graça. Quase dá pra você levar, sabe? Bom, pessoal, é isso. Eu espero ter ajudado vocês mais uma vez. Falando da cidade de Porto Ferreira. Pra mim, é um prazer muito grande ajudar vocês de alguma forma. Da mesma forma que outras pessoas me ajudaram quando eu fui. Eu sinto um prazer muito grande em estar ajudando vocês também. Então, se você gostou desse vídeo, deixe aquele like pra mim. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Um grande beijo pra todos vocês. Fiquem tosse com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!